Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema conceito e classificação dos crimes. Vamos ao enunciado. Em relação aos crimes, é incorreto afirmar. Alternativa A. Nos crimes materiais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico exigido. Alternativa B. Pré-terdoloso se diz do crime em que a totalidade do resultado representa um excesso de fim, isto é, o agente quis um minus e ocorreu um majus, de modo que há uma conjugação de dolo no antecedente e de culpa no subsequente. Alternativa C. Crimes de mera conduta são de consumação antecipada. Alternativa D. Crime progressivo ocorre quando, da conduta inicial que realiza um tipo de crime, o agente passa a ulterior atividade, realizando outro tipo de crime de que aquele é a etapa necessária ou elemento constitutivo. Alternativa E. Nos crimes unissubcientes, o processo executivo da ação ou a omissão prevista no verbo núcleo do tipo consiste num só ato, coincidindo este temporalmente com a consumação. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está correta, porque os crimes materiais são também classificados de crimes de ação e resultado. Sem o resultado naturalístico, não se fala em consumação do crime material. A alternativa B está correta, por ser crime pré-terdoloso ou pré-terintencional, quando o agente, agindo com dolo na conduta inicial, antecedente, excede-se, produzindo um resultado agravador não querido. Culpa no consequente. A alternativa D está correta. O crime progressivo, estudado quando da análise do princípio da consumção ou absorção, constitui situação em que o agente, querendo produzir um determinado resultado, pratica determinada conduta inicialmente, mas intensifica o grau de violação ao bem jurídico até alcançar o resultado pretendido. A alternativa E está correta. A alternativa E está correta. Realmente, os crimes unissubsistentes são aqueles cuja conduta será perpetrada mediante o cometimento de um único ato, que coincidirá com o próprio momento consumativo. A alternativa C é a opção que responde nosso teste, pois os crimes de mera conduta são aqueles em que o resultado naturalístico, além de não estar descrito no tipo penal, é impossível de ocorrer. Já os crimes formais ou de consumação antecipada são aqueles em que o resultado naturalístico é até possível de ser verificado, mas não é exigido para a consumação. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!